Meu nome é Renata Maia, eu sou farmacêutica responsável do Grupo Tora, é um dos maiores operadores logísticos do país. Conta com 61 filiais em todo o Brasil e também temos filiais no Mercosul, é Argentina, Chile e Uruguai. Nós percebemos que tínhamos que melhorar alguns controles internamente quando a gente apresentou a documentação para a Benhoff e foi realizado um processo mesmo de auditoria e a gente pôde desenvolver internamente planos de ação que não atenderiam somente aquelas documentações, mas também alguns outros setores mesmo da companhia. Para melhorar a fiscalização dos documentos, nós tivemos uma reunião entre RH, Departamento Pessoal, Segurança do Trabalho, então nós alinhamos as responsabilidades de cada setor para atender aos documentos que estavam sendo requisitados à empresa. Então a partir do momento que eu ia recebendo esses documentos já protocolava na plataforma da Benhoff. E como era um processo que ele precisava ser analisado mais rapidamente para a gente ser qualificado, ser aprovado pelo nosso cliente, então a gente estava tendo as respostas também bem rápidas. E ao passar por um processo de qualificação junto ao Benhoff, nos possibilita estar mais preparados e qualificados também para atender os nossos clientes clientes. E também a responsabilidade que nós temos como grupo de estar com todos os documentos atualizados, com todos os documentos em dia. Na parte de saúde e segurança do trabalho, também estarmos atualizados com as normas regulamentadoras. Então esse processo ele tende a ser cada vez mais mais positivo para a empresa. Porque dentro desses processos de qualificação, nós conseguimos evoluir cada vez mais como uma empresa prestadora de serviço e atender melhor a expectativa dos nossos clientes clientes e estarmos cada vez mais preparados para o mercado que está mais competitivo.